E o Rui deu-me algumas dicas que eu vou passar a fazer. A primeira dica dele disse que eu deveria falar com pessoas todos os dias. E por isso já tomei a decisão, vou falar com pessoas todos os dias, vou falar com a minha mãe todos os dias, vou falar com a minha tia todos os dias. Todos os dias. E fiquei muito entusiasmado com este processo, porque também não é assim tão difícil falar com a minha mãe e com a minha tia todos os dias. Só que depois houve disto, não, não, tens de falar com pessoas, 10 pessoas diferentes todos os dias. E as anteriores tens de fazer o acompanhamento. E por isso, bom, o trabalho vai ser um pouco mais difícil. Mas vou fazer, vou fazer. Depois o Rui disse que também deveria aprender a publicitar, a fazer marketing, para ter contactos todos os dias, de forma a poder falar com pessoas todos os dias.